É meu tesouro, é minha vida, não é minha filha? A filha de mamãe, que eu amo, meu Deus, meu Deus, mas eu amo. Tira da boca, filha. Cheira a mamãe, para ela ver minha filha cheirando, cheira no rosto. Um beijo, assim, beijo. Beijo, mamãe, está filmando para a televisão, olha. Beijo, mamãe, beijo, olhando para a mamãe. Olha para a mamãe. Mocinha de mamãe, meu Deus. Quem é tua mãe? Tu. O nome? Tu. O nome meu? Tu. O teu nome, não? Tu. Como é meu nome? Como é meu nome? Eu sei. Minha filha, eu sei o teu. O teu é Cefi. E teu? Diz aí o meu. E teu? Não sei. Não entendo. Que letra é essa? Cefi? Hum. B. K. K. K de que? K de que?